Bom dia, bom dia, meu povo! Olha onde eu estou, meu povo! Amigos e amigas do canal, estou no centro da cidade de Brejim, Pernambuco. É isso aí, para quem é de Brejim matar saudade, galera que está em São Paulo, sempre comenta aí, isso, quem é de fora conhece aqui a cidade de Brejim, não é? Se for inscrito aí, se inscreva nesse canal aí, pessoal, se eu gostar desse tipo de conteúdo, eu já fiz aí um vídeo lá na feira, frutas e verduras, lá não está sendo preparada a quadrilha das crianças, é isso aí, vamos para o passeio, conhecer Brejim, o garotado aqui batendo bola, eita mil tempo, olha, olha a bola. É isso aí, pessoal, estou aqui no centro da cidade de Brejim, e aí, quem é melhor de bola aí? Esse aí é o 10, 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 é o cara. Eita garotado aí, que tempo bom, esse menino. Essa é a praça central, viu? Uma imagem muito linda ali, com a posição, uma imagem bem trabalhada ali. É isso aí, centro da cidade de Brejim, o pernambuco. Olha aí, está ventando muito, vê se eu consigo fazer uma proteção aqui, ó. Dá um 90 graus aqui, a estrutura que fizeram aí, da outra vez que eu passei não tinha não, vai. Mas está pronto aí. Esse é o comércio alto de Brejim. Fica a igreja, né? Ela fica um pouco escura, mas dá resta do sol. Fica a casa paroquial. E aqui fica os prédios comerciais. Centro do comercio. Vai agora, vem pra cá. Vai vir pra cá. Comercio alto, né, como chama, né? Cidade de Brejim. Olha aqui como ficou bonito aqui, ó. Ficou lindo aqui, ó. Essa estrutura aqui com essa imagem. Olha aí, ó. Vou pegar aqui de perto, porque tem a resta do sol, né? Olha aí. Ficou aqui mesmo no centro aqui, né? Eu não perguntei como é o nome desse mais. O nome do santo aqui eu não perguntei, né? Na verdade, se você souber aí, você comenta aí. Olha lá. São Sebastião. É. São Sebastião. Depois fiz gado com as frechas. Cada um tem uma história, né, rapaz? É isso aí, vamos. Vou fazer assim, pessoal. Vamos conhecer aqui um pouco do centro da cidade. Aí eu vou pegar outra avenida, que vai até a feira. No outro vídeo eu mostrei a feira lá, como está bem preparada lá para o São João. E frutas e verduras. No canal, no outro canal, Casa de Bota de Santo Antônio, eu firmei a feira de moto, o preço das motos. Se quiser ver algum preço de moto, a moto, ver a feira como é. Feira de Breginho. Essa é a cidade de Breginho. O povo faz a carro, né? Um carro é fácil de fazer numa moto. Vou fazer a pé. Aqui fica umas lachonetes aqui no meio da praça. Muito bom essas lachonetes, legal. Posso estar aqui para pegar do outro lado também. Vamos lá. No chinelo. É de pezete. O engraçado é esse posto de gasolina, pessoal. É o menor posto de gasolina que eu já vi até hoje. Está dentro de umas bombas. Olha aí. O menor posto de gasolina que eu já cheguei a conhecer. É isso aí, ó. Realmente é o menor posto de gasolina que eu já apareci. No menor espaço. Não tem um espaço aqui no tamanho de fazer uma casa aqui. O cara montou um posto de gasolina. Legal, né? Praça, praça é bem legal. Eu acho que a noite aqui é bem iluminada. Bem legal aqui a noite, com certeza. Um palcozinho aqui, deveria ser um coletozinho aqui, né? Um palanquezinho. É. Ator de comunicação. Um vidinho aí pra você que é de brejinho. Tá fora. Que é da cidade aqui. Conhece a cidade. Conhece. Matar saudade aí, né? Ver um pouco das ruas. Sempre da cidade. Ver um pouco das ruas. Trabalhando aqui na praça. Vai ficar muito bonita essa praça. Olha lá. Todo no tijolinho, ó. Colorido. Muito bom é. Vai ficar aqui, ó. Na praça do centro. Pessoal, vou pegar a outra principal do outro lado pra ir até a feira. Fazer um vídeo aí. Se eu gostar, você comenta. Olha aí, pessoal. Eu estou na outra principal. Avenida principal que dá acesso à feira. Ó a feira aí na frente aí, ó. Vamos até a feira. Você quer de brejinho, quer comentar. Comenta aí. Manda um alô pra alguém. Parente, conhecido. Pode aí. O canal tá às ordens. Entendeu? No próximo vídeo, eu completo seu alô no próximo vídeo e envio o vídeo no próximo vídeo. Eu envio o alô. Manda pra frente. Aqui fica a feira. Comércio. Comércio, feira livre de rua. Fica nesse setor aqui, ó. Olha o sol, pessoal. O sol como é quente. Olha o resto. Sol do Nordeste. Tá aqui, tá queimando. Muito zoado. Aqui toda feira, toda feira é assim mesmo, né? Muito zoado. Senão não é feira. É carro de som de todos os lados. A gente corta de um carro, cai perto do outro. Aí, ó. Próxima tarde. E no outro vídeo aqui dá pra você ver aí o enfeito que tá. O... O largo da feira. O espaço da feira. É feio de banca. Banca de fogo. Tem mais banca ali. E vou só mostrar aqui como é que tá bonito aí, pessoal. Olha aí, ó. Teve nem feira dentro do pátio da feira, não, porque... Tá tudo decorado aí. Pra representação da quadrilha das crianças. Assim eu tive informação, né? Que a quadrilha das crianças. Valeu aí. Até mais. Se gostou aí, deixa o joinha. É. É. O que é isso?